É disso que eu falo Corpo delastique, estilo Matrix Corpo delastique, estilo Matrix A gatinha centrozinha pra chamar minha atenção Convidei uma pp assim eu vou Paraída e saí gato cachorro Nesse pet shop, au au Nesse pet shop, miau Nesse pet shop, miau Nesse pet shop, miau Solta o solo da flora Leleleu, ela mexe comigo Leleleu, essa gata é demais Quando ela passa a cachorrada vai atrás Nesse pet shop, au au Nesse pet shop, miau Solta o solo da flora Não, não, não